Salve clã, vocês tão bom né? Então, voltando aí, depois de um tempo sumido Hoje eu vou trazer um spoiler aí pra vocês Que saiu da nova quest aí Foi lançada aí hoje dia 27 Bom, e o nome dessa quest é... Pesca... PKS Quest Que é referente àquele desenho que passava aí Da turma do bairro E bom, pra começar ela É só você ir aí no sul do CP de Agate E falar com o NPC lá, aquele pequenininho Que você já vai dar início, beleza? Eu vou estar deixando aí pra vocês o diálogo com os NPCs que você precisa falar É bem tranquilo também O mapa já vem tudo marcado aí, tudo certo Então não tem nenhuma dificuldade pra fazer essa parte, tá? É só falar com os NPCs mesmo Que o mapa já vai marcando pra você no próximo Nessa parte aí, se caso você tiver um wing Aí em FENAC ajuda muito, tá, velho? Dá pra fazer bem rápido Mas dá pra fazer também de... É... De raid Não tem tanta diferença Mas é só questão de adiantar mesmo É... Nessa parte aí que vou estar mostrando pra vocês agora É... O NPC, ele vai pedir pra você derrotar aí... 300 explode E bom, nesse início de quest acabou que eu demorei um pouco pra fazer essa parte Porque como tinha muita gente lá no... No respawn Então tinha muito KS Então essa... Foi... Foi duas partes que... Que deram um trabalho pra fazer Foi essa parte aí do... Dos explode E foi uma outra que eu vou falar pra vocês daqui a pouco Mas é bem tranquilo também Pra quem não conhece, essa hunt aí de explode Ela fica no norte de FENAC É... Basta você sair ali no norte E lá perto daquela torre onde você sobe pro suelo Ao invés de subir pro suelo Você vai pro norte dela No... No terceiro andar, se eu não me engano Que você vai achar os explodes ali Bom, basta matar os explodes É... Pokémon aí Se você for nível baixo aí É... Eu recomendo que você utilize ou uma Mega Lupune Ou uma Elite Top, tá? Que você vai conseguir caçar de boa Se quiser colocar a Berry Coloca... Sempre coloque a Berry nessa hunt Porque ele spama Super Sonic Senão você pode acabar morrendo, tá? É... E bom É... Uma curiosidade aí Quem não tiver pego uma task Tem uma task aí Bem na entrada da hunt aí Que ela pede pra matar alguns explode E as anti-evoluções, tá? Então dá pra você fazer essa quest E fazer a task ao mesmo tempo Já vai adiantando aí uma XP Se caso você for nível baixo ainda, tá? É uma quest que eu acho que fica tranquilo ali Pra fazer lá pelos 200, tá? Um 150 ele não vai conseguir matar esses pokémons aí Se caso ele não for É... Guarda Strike E bom Depois que vocês acabarem de matar os 300 explode É... O NPC ele vai te pedir pra falar com os demais NPCs novamente E ele vai continuar dando algumas tarefas pra gente, né? Eu não li todas as tarefas aí pra não ficar delongando muito no spoiler E bom, nessa parte aí que a gente tá fazendo agora Ele vai pedir pra capturar o Vigorod Bom, se você tiver dinheiro pra lançar a Yumi Ball Ela fica bem mais fácil de capturar Se eu não me engano eu acho que eu gastei 150 ou 200 Yumi Eu acho que nem chegou a 150 na realidade Creio que foi entre 100 e 150 E eu consegui capturar bem de boa Bom, eu vou deixar aí passando E na próxima parte que tiver algo que seja interessante comentar Eu volto com vocês, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto